Fala aí pessoal, recado rápido pra vocês aqui. Eu quero agradecer a presença aí de todos que puderam vir ontem, né, de todos os convidados pro nosso Engerhal Day, é o dia que nem Engerhal. Queria agradecer a presença do Fernando, eu fui buscar ele lá no aeroporto, veio direto de Brasília e foi sorteado no webinário nosso aí, algum tempo atrás aí, veio direto aqui pra Engerhal Day passar o dia com a gente, tá? Quero agradecer também a presença aí do Charles, do Bruno, do Bruno também, o editor do Mundo da Elétrica, o Henrique aí do Mundo da Elétrica que veio também prestigiar esse evento com a gente aqui, tá? Agradecer também ao Jonas, que veio direto de Patinga aí pra passar o dia com a gente e todos os outros presentes aí, o Luiz, o Dudu, todos que nos ajudaram aí, o pessoal aqui da equipe da Engerhal, tá bom? E é isso aí, o Engerhal Day é um evento que a gente fez ontem e a gente trabalhou com algumas consultorias e um bate-papo entre os profissionais mesmo pra gente entender um pouquinho das dificuldades do eletricista no ramo elétrico. É isso aí então, a gente vai ter vários eventos durante a trajetória da Engerhal aí, vários eventos durante o ano agora, e também a gente vai manter vocês informados sobre isso e vamos sortear outras pessoas também pra vir passar o Engerhal Day aqui, o dia com a gente aqui, tá bom? É isso aí, vou deixar com vocês agora um recado rápido do Fernando Filho, inscrito do canal da Engerhal no YouTube, deixou um recadinho pra gente aí, ele veio lá de Brasília. Espera aí. Galera, terminando agora 17 horas do Engerhal Day, um dia com consultoria com essa equipe aqui de excelência, aprendendo muito, agregando aos meus conhecimentos na área, e convidando você a fazer parte desse time. Valeu, galera!